Bem-vindos à Universidade Europeia Online. Esta será a tua sala de aula com um dos teus professores. Com uma cafeteria sempre disponível, onde em cada aula online, em direto, analisarás casos práticos de acordo com as últimas tendências. Sempre apoiado por um tutor para o que precisares. Bem-vindo à Universidade 100% Online, onde tu escolhes onde queres chegar. Universidade Europeia Online. Vai mais à frente.